Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando vocês a criar um anúncio no Mercado Livre e colocar um template bacana que vai com certeza alavancar a sua venda e vai passar mais credibilidade para as pessoas que verem o seu anúncio. Então vamos deixar de blá 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 e vamos ao que interessa. Primeiro, você vai ter que escolher o produto que você vai vender. No caso aqui a gente vai dar um exemplo de um relógio. Então vamos lá, você vai clicar em vender. Depois aqui você vai colocar o que você deseja vender, no meu caso aqui é um produto. Vamos aguardar. Vou colocar aqui o título para o produto, já tem um salvo aqui. Você pode fazer também um bloquinho de nota com todas as informações para na hora de criar o anúncio já ser mais rápido. Um smartwatch inteligente com suporte para Android e iPhone. No caso aqui, o Mercado Livre já identificou que ele está nos celulares e telefones, acessório para celular e smartwatch. Ele já, ele só vai ficar aqui no final perguntando qual é o smartwatch. Você coloca, como não é nenhuma dessas marcas aqui, eu vou colocar outras marcas e pronto. Agora chegou a parte mais importante, que é deixar o seu anúncio bem atraente. Então no caso aqui eu vou clicar aqui, vou lá nas minhas fotos que eu criei. Vou selecionar a primeira, aperto o control e seguro e seleciono todas as outras imagens que eu quero que fique no anúncio. Vamos abrir, ela vai carregar todas as imagens. Bonitinho. Vamos aguardar. Você vai organizar aqui conforme a sequência que você quer. Cada um. Pronto. Agora essa parte aqui, é a parte mais bacana. Que é onde você vai colocar um template HTML bem legal, que vai passar uma credibilidade de um anúncio profissional para seus clientes. Então vamos lá. Você está aqui, tem apenas texto, que é para você digitar apenas texto, e isso não fica bacana. Vamos lá. Criar HTML. Você vai clicar em HTML. Eu tenho um pack aqui com todos esses templates, as cores. São sete templates. Eu vou estar escolhendo o roxo, não o verde. Abrir com bloco de notas. Você vai copiar, ctrl-a, ctrl-c, copiar o código HTML, minimizou. Vem para o seu anúncio, clica nesse botão HTML, espera abrir essa tela. Você vai dar um ctrl-c, dá um ctrl-v para colar o código que você copiou lá e atualiza. Olha só. Está aqui o template já. Bacaninha. Já abriu. Agora é só a gente editar. Vamos lá. Para não se alongar no vídeo. Como eu já tenho aqui a descrição, vou copiar. Venho aqui nessa descrição e colo. Deleto essa e vou colar aquela descrição lá. Deleto e colo. Está aí. A descrição do produto. Vou dar uma arrumadinha aqui. Vou escolher aqui a fonte legal. Eu gosto dessa aqui. É o VETCA. E eu sempre escolho 4. Aqui eu posso dar um destaque maior. Vamos selecionar todo. Vamos escolher aqui essa cinza escura. Pronto. A descrição está feita. Agora vamos colocar as fotos. Aqui a sequência das fotos. Primeira, segunda, terceira. E aqui você vai colocar a foto que você quer. Eu quero colocar a primeira. Vou colocar um do lado da outra. A segunda. Olha. A terceira. E a quarta. Eu vou colocar só 4 imagens. Pronto. Está aí o anúncio. 4 imagens. Ah, tá. Agora vamos colocar para o cliente calcular o frete. Se você não utiliza o mercado envios, você pode colocar a ferramenta para o cliente clicar aqui. Clicar aqui e calcular o frete. A ferramenta que eu utilizo é frete fácil. Eu uso essa ferramenta, frete fácil. O que você vai fazer? Você vai fazer seu cadastro. É muito simples, rapidinho. Você faz seu cadastro. O meu já está feito. Você vai clicar. Depois que entrar aqui. Você vai clicar aqui. Novo calculador. Vamos lá copiar o título do produto. Título do produto. O meu produto tem 300 gramas. Ele tem 16 de comprimento. 16 de largura. E 16 de altura. Quando eu for enviar dentro do pacote. Meu CEP de origem é 69, 900, 6, 5, 8. Você vai colocar o seu CEP de origem. E aqui eu marco as opções que eu quero que ele envie. E crio em criar calculador. Pronto. Já criou. Eu vou copiar apenas este link. Copiar. Venho aqui na descrição do meu anúncio. Clico nesta imagem. Vou clicar aqui. Inserir. Editar. Hyperlink. Cliquei. Você vai esperar abrir. Você vai colar aqui o link lá do seu calculador. Vamos colocar aqui para abrir em outra janela. Inserir. Pronto. Está prontinho o seu template. Ele já vai, quando clicar aqui, vai abrir uma nova tela para o seu cliente calcular o frete. Olha só. Que bacana. Aqui você pode colocar a sua logomarca. Eu vou deixar a logomarca que está no template. Mas aí você pode substituir. Você clica aqui. Aqui. E você pode colocar aqui o endereço da sua logomarca. É bem simples, bem fácil. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Eu vou estar disponibilizando esse template aqui. Verdinho. Caso você queira o pacote completo com azul, com rosa, com vermelho, preto, laranja, amarelo, roxo, azul. Vou deixar o link aqui. E é bem baratinho. R$10,00 lá no Mercado Livre. Vou disponibilizar esse verdinho. Para você estar testando. E se você quiser os outros, pretinho, azul. Você pode comprar com a gente lá no Mercado Livre. Simples, rápido e fácil. Enviamos para a sua conta de e-mail. Você baixa. E tem todos os templates. E pode fazer anúncios maravilhosos. Vamos lá continuar para finalizar. Vamos dar uma olhada. Já está tudo bonitinho aqui. O título, o nosso template. Marquei como novo produto. E vamos lá continuar. Continuou. Vou colocar quantos eu tenho aqui. No caso eu tenho só um. Mas se você tiver 10, você coloca 10. Só tem um. O preço. Você coloca o seu preço. O meu preço é R$299,90. Você pode colocar o preço que você quiser do seu produto. Data, tal. Aqui. Se você. Utiliza o Mercado Envios. Você deixa do jeito que está. Como eu não utilizo o Mercado Envios. Eu envio por minha conta. Eu tenho um. Um contrato com os correios. Eu desmarco aqui. Desmarco. Deixo desmarcado. E aqui. Eu posso também colocar. Também pode retirar em mãos. O cliente pode vir. Tirar comigo aqui na loja. Entendeu? Garantia de 30 dias. E vamos. Continuar. Aqui você escolhe. O tipo de anúncio. Se você quer clássico. Ou prêmio. Você vai pagar. Este valor. Após a venda do produto. Fique tranquilo. Só vai pagar. Se você vender o produto. No caso. Eu vou escolher este de R$ 29,99. Confirmar. Pronto. O nosso anúncio está feito. Vamos ver. Como que ficou. Olha só. Smartwatch inteligente com suporte para iPhone e Android. Está aqui o valor que a gente colocou. Entrega a combinar com o vendedor. Entrega a combinar com o vendedor. Então. O cliente precisa. Perguntar. Ele vai lá. Faz uma pergunta. No campo de perguntas. Olha só como ficou. Muito bacana. Muito simples. Muito fácil de fazer. Aqui você recebe com o mercado pago. Vamos ver lá o template. Olha aí o template. Olha que coisa legal. Como que fica o anúncio profissional. Fica um anúncio bem profissional mesmo. Com a descrição do produto. Fotos do produto. Olha só aquela parte que a gente criou o calculador de frete. Que a pessoa pode clicar também aqui. Calcular o frete. E é isso aí. O anúncio está pronto. O anúncio está pronto. E você já vai começar. A vender. Você viu que eu cliquei lá no calculador de frete. Olha aí. Aí você coloca o seu CEP aqui. O cliente vai colocar o CEP dele. E vai clicar em calcular. E aqui já vai dar todos os valores. Como eu estou colocando o CEP. O meu próprio CEP. Não vai dar nada. Mas ele vai ter os valores do frete dele. Então. É isso aí. Aguardo a compra de vocês. Do pacote completo. Vou disponibilizar o verde. Aqui no. Na descrição do vídeo. Quem quiser o pacote completo. É só clicar. No link. E comprar. O envio é imediato. Para o seu e-mail. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu galera. Um abraço. E aí E aí E aí